Oito minutos de Jalen Green, um bom jogador. Estou... Cara, eu lembro de ter falado, na época do draft, na época do draft do Jalen Green, até hoje eu tenho o mesmo pensamento. Eu lembro de ter falado que o Jalen Green, ele é o jogador perfeito de Mike Carrick, né, mano? A Seth não para. Valeu, God, valeu, mano. A Seth nunca pode parar, nunca. Cara, o Jalen Green, ele é o jogador... Tipo assim, ele é o jogador de parque, o corpo dele. Ele se mexe, tá ligado? Ele se mexe... Vou baixar um pouquinho. Ele se mexe como o jogador de Mike Carrick, mano. Ele se mexe como o jogador de parque, tá ligado? Ele é o jogador perfeito de Chuken, mano. É bizarro isso. Oh! Que? Cara, essa bola, sério mesmo, mano. O cara mandou um step back pra três da Logo, faltando segundos pra acabar o jogo. É uma loucura. Ele é maluco. Olha essa, Dunk. Um. Uh! Quem lembra desse Kevin Porter? Ele é um 9-0, né? Não é esse Kevin Porter que é um 9-0? Uh-oh. Tá no Clippers? Nossa. Ele é um 9-0 total, né? Cara, eu lembro que ele teve um problema no Cleveland, meio que de vestiário, né? E aí ele explodiu. Aí o Cleveland trocou ele. Nossa, essa jogada eu já falhei várias vezes. Essa jogada é maravilhosa. Se isso aí é o Luka Doncic te fazendo, gente. Isso aí. Pã-pã-rã-pã-pã-pã-pã-pã. É o William Bonner mostrando isso aí. Donal da noite. Pã-pã-pã-pã-pã-pã. E aí, Mike? E aí, Mike, baguncinha. Cara, esse kit do Rio está lindo demais. ele danca com as duas mãos, inclusive, né, mano? É que ele tem aquele cheiro de peladeira, ele não tem o aroma da pelada, o aroma do basqueteiro da rua? Ele tem, não tem? Não significa algo ruim, é isso que eu tô dizendo. Cara, eu gosto muito dele, é a oficial. Inclusive, mano, pra falar bem a verdade, no geral, esse núcleo do Houston é bom núcleo, mano. Na mão ainda do tarado do Duka? Olha essa bolinha, olha que bonito, velho. Nossa senhora. Oh! Meu Deus! Kanwichi, mano. Sengun. Tem um dos irmãos lá que eu esqueço sempre o nome, não sei qual qual que tá no Houston. É um bom núcleo, mano. Eu amo, hein? Eu amo, hein? Eu amo, hein? Eu amo, hein? Eu amo, hein, Thompson? O que tá no Houston? Olha o Houston. Olha o Houston. Tá paulado, filho. O Alzaia é do Detroit, né? Mas só eu que confundo uma vez ou outra? Pô, e ele é bom também, tá chato. Tá chato. Uh! Euro! Cushu, cushu. Guravon sneaky Weeet Chad know Here at the top of water These breaking They came at very good But they didn't sit in here O cotovelo dele vai lá, vai lá longe Mesmo tempo que eu acho que é bom Pô, esse kit é bonito, hein, cara Nossa Nossa Tomou Cara, tem torcedor do Houston no chat? Cara, eu vou te falar, velho Pô, eu acho, sério mesmo Eu acho que esse núcleo do Houston Eu acho que ele tá bem parecido Não é parecido em qualidade Mas em quantidade do OKC, né Tem muito moleque, mas o Houston fez o certo Uma coisa que o OKC demorou a fazer Que é colocar alguns veteranos pra jogar com os moleques O que é bom, óbvio, que é muito bom também E o OKC demorou a fazer isso Colocar uns veteranos, né, pra ensinar os moleques Eu gosto, eu gosto Madden Tá tomando pelo Madden Caralho, o Shirolda jogou no Houston Com o Jalen Green, a gente nem lembrava disso Ah, o release dele é bonito O release dele é bonito É que de costas parece muito aberto os braços Ele é bonito, sim Inclusive, ele teve Não sei se foi depois que a mulher dele ficou grávida Ou teve filho, uma parada assim Que ele viu Né, parece que ele Que ele tomou o Tadala até enquadra, né Porque ele Virou Né, virou o Star E aí